Olá amigos, estamos com Jorge Elahá Canto, ele que veio nos presentear com uma palestra em comemoração aos 40 anos da FEMES. Elahá é valoroso trabalhador do movimento espírita, tendo atuado em grupos de jovens, na área de estudos e sobretudo na área de unificação do movimento espírita. Elahá, é uma alegria ter você conosco, obrigada pela sua presença. Prazer é estar hoje aqui com todos na celebração desses 40 anos que esse ano estamos celebrando da FEMES. Um prazer é todo meu, na verdade. Hoje, nesse nosso mundo cada vez mais conectado, onde estamos, somos alvo todos os dias de uma avalanche de informações, um mundo onde muitas vezes confundimos desejos com necessidades. Como viver essa simplicidade que o Cristo nos deixou? E mais, essa simplicidade, dois mil anos depois, ainda é necessária? Na verdade, se a gente for observar, a nossa sociedade, de fato, ela abriu muito novas perspectivas de desejos, necessidades. Mas se nós formos mergulhar na essência da vida, nós iremos descobrir que o mais importante de tudo aquilo que a gente tem são as relações que a gente mantém com as outras pessoas. Então, qual seria a questão mais essencial pra nós? Que nós cuidássemos uns dos outros, que nós cuidássemos das pessoas, que nós olhássemos o que está à nossa volta com um pouco mais de carinho. E quando a gente tem nossos aspectos familiares, aí nós temos exatamente um espaço de convivência extraordinário para que a gente descubra o que fazer. Então, o que é viver com simplicidade? É descobrir que a gente não precisa sair para conquistar o mundo inteiro. A gente precisa conquistar a nossa própria alma, no sentido de vencer as dificuldades, principalmente familiares, que a gente tem razão pela qual o Cristo dizia de que adianta o homem conquistar todo mundo se ele perder sua própria alma. E aí você pergunta se essa simplicidade, ela é necessária ainda hoje? Sim, é necessário que a gente não se perca, que as complexidades da nossa sociedade não tirem de nós o foco. O foco é a gente aprender a gostar de gente, a descobrir que as coisas simples são as que têm mais valor. Na Kabbalah existe uma frase muito interessante, que diz assim, As grandes almas não são aquelas que fazem grandes coisas, mas aquelas que colocam grandeza nas pequeninas coisas que fazem. Que a gente aprenda isso para viver com simplicidade e plenitude dentro de nós. Muito obrigada. Para outros vídeos e entrevistas, acompanhe as nossas redes sociais. Até mais.